Aí, esse é o DJ CGF, pega a referência mas não copia A nova moda do momento, é o tal do reverso A nova moda do momento, é o tal do reverso Ritmada de bailão, mudaria com sucesso Ritmada de bailão, mudaria com sucesso Não, 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 é assim Pega a referência mas não copia Uh, uh, assim, uh, uh, vai não ser Decis, sobe, vai já, voltaj joga Da, šota pra mim He, ve! 原ame dera Joga, dai, šota pra mim Uh, uh, assim, uh, uh, vai não ser Decis, sobe, vai já, voltaj joga Da, šota pra mim